Nasci na cidade de Vigia, estado do Pará, nasci 23 de julho de 1927. Minha família, sou filho de músico, minha família, todo mundo tocava instrumento, nós respirávamos música, jantávamos e almoçávamos música, certo? A conclusão, vivia num ambiente muito feliz, que era a música. E eu comecei muito cedo, tanto que com a idade de 10 anos, eu me apresentei num cinema lá na minha terra, na Vigia, num palco, uma plateia lá, com a idade de 10 anos, tocando violino. Naquela época eu já tocava violino, tocava, é tipo, modéstia a parte, tipo o menino prodígio, né? Tocava violino, tocava bandolim, tocava cavaquinho, tocava banjo, tocava viola, que essa viola eu chamava sertaneja, né? E aqui eu já vim tocar guitarra baiana, que lá não tinha, mas eu conhecia a afinação, que ela difere dos outros instrumentos. E tocava violão. Bem, com a idade de 10 anos, eu naturalmente conciliava a música com o estudo, né? Mas sempre deixava aquele lugarzinho e fugia pra música. E passei praticamente minha mocidade ali, fazendo serestas e fazendo composições pra... Lá pra cidade, aqueles blocos de carnaval eu fazia aquelas músicas. E foi tempo que eu tive que ir pra Belém, foi. Fui a Belém, cresci, já estava com 18 anos. E foi pra Belém. Aí eu fui conhecer aquele mundo artístico, que é Belém, onde tinha aqueles cobras. Onde eu tive a felicidade de conhecer um senhor, que ele tocava um violão clássico, que era uma loucura. E eu já estava arranhando o violão, né? E quando eu vi aquele homem tocar aquele violão, eu fiquei doido. Aí abandonei todos os instrumentos, joguei pro escanteio violino, cavaquinho, bandolim, viola, bancho e bandola, todos os instrumentos de corda.